Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas aqui da plateia, toda a imprensa. Queria dizer primeiro a satisfação de ter o amigo e ex-companheiro, o ex-secretário da outra administração, o Levi Momesso, que acaba de se filiar ao PPS. Então, a minha alegria de ter uma pessoa como ele, hoje, compor o PPS local do nosso município. Eu quero falar hoje sobre um assunto que afeta não só os comerciantes da nossa cidade, mas a população como um todo. A Batista de Carvalhos, centro comercial da nossa cidade, está em completo abandono. Estive reunido com dirigentes da CDL, Cama de Dirigentes Logistas, e os mesmos estão muito preocupados com o quadro que se apresenta atualmente. Eu queria pedir para a TV Cama exibir algumas imagens, que como era a Batista de Carvalhos antigamente. Vocês percebem aí, notam a limpeza e a iluminação e a arborização e a organização da praça, inclusive da Praça Rui Barbosa. Antes, havia uma enorme disputa para lojistas conseguirem instalar o seu comércio na Batista de Carvalhos. E hoje, o que se vê são várias lojas desocupadas. Queria também que agora mostrasse a TV fotos atuais. Olha lá, nota-se os imóveis com placa de alugas. Muita depredação, pichação, problemas estruturais, tais como os buracos, cobertura dos arcos, toda furada e com plantas crescendo, e um problema muito sério que é a instalação de carrinhos ambulantes acima das faixas de pedestres, e rampas de acesso e deficientes físicos. Queria dizer que eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham com ambulantes. Pelo contrário, sou a favor da regulamentação desse trabalho. E, aliás, esse é um pedido antigo desses trabalhadores. O outro problema que pode ser observado nas fotos é a colagem de anúncios em posses e até mesmo na estrutura de arcos. Isto é proibido por lei, mas devido à falta de fiscalização, não é respeitada. Agora eu peço à TV Câmara para que exiba um vídeo em que o dirigente Marcelo, da CDL, explica com mais detalhes os problemas que o comércio vem enfrentando. O vereador Roger Barude, do PPS, se reuniu com diretores da Câmara de Dirigentes Logistas de Bauru, a CDL, na sede da associação. Barude foi convidado pelos lojistas para que eles pudessem expor demandas do setor, principalmente na região central de Bauru, onde muitos lojistas atuam no Calçadão da Batista. A CDL tem aproximadamente 800 associados e, segundo os diretores, o poder público tem deixado a desejar no que lhe compete. Somando isso à crise, o setor sofre com a falta de clientes e a perda de receitas. Estamos precisando de uma ação mais imediata, não só da Câmara do Vereador, para que elas consigam se juntar com a Prefeitura e passem a nos auxiliar. Nos auxiliar de forma simples, através não só de manutenção. Nós estamos fazendo uma lista de coisas que nós estamos precisando ali na área central, que tem que ser de iniciativa do poder público, como a fiscalização, onde os postes estão sujos, onde existe uma lei que é totalmente desrespeitada, que, na minha opinião, eu acho que é uma vergonha para câmaras dos vereadores, que trabalham para se fazer essa lei, e ela não é respeitada porque não existe fiscalização. A lei dos ambulantes também, que ela existe, dizem que caiu em desuso, mas eu acho que a lei não cai em desuso, não é verdade? E a Prefeitura também não respeita ela. Então, nós estamos aqui para pedir coisas, assim, básicas. E, principalmente, a manutenção também. Porque o nosso centro ainda se encontra sujo, desorganizado. Eu acho que o que a gente precisa é isso. E o Comerciante Central está sofrendo dessa forma? Basta você andar ali no calçadão, que você vai conseguir visualizar várias lojas fechadas. Há quatro anos atrás, quantas lojas tinham fechado no calçadão, no centro da cidade? Nenhuma. Então, o centro, a cada dia que passa, ele está ficando mais desvalorizado. E é um do local mais frequentado pelo munícipe. Eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho do ex-secretário de desenvolvimento econômico, o meu presidente, Arnaldo Ribeiro, que, em dois anos, fomentou o comércio de Bauru, com atividades lúdicas e temporárias, além de investir em trocas de postes, iluminação do calçadão, troca de bancos, pintura dos arcos, troca e reforma de todos os vasos, e também os cachepós e a lavagem química do piso. Sendo que, na sua gestão, até selo comemorativo foi lançado pelo aniversário do calçadão. Nossa história passa pelas quadras da Batista de Carvalho. Nossa força do polo também tem origem no comércio. Só em Bauru se conjuga o verbo batistar. Para finalizar a minha fala, eu queria dizer aqui, que é até uma brincadeira, mas, infelizmente, falando sério, é que esse governo, não sei quem lembra, que até hoje existe, mas ele se compara a um kinder ovo. Cada dia é uma surpresa. Infelizmente, elas são desagradáveis e muito preocupantes para o nosso município. Em apenas quatro meses de mandato, três procedimentos técnicos da prefeitura já tiveram que ser cancelados, sendo elas o leilão de veículos da Secretaria de Obras, a compra de materiais escolares e uniformes, e, agora, mais recente, a compra de marmitex para servidores. O que será que vem acontecendo, senhor prefeito? Despreparo das pessoas que o cercam? Falta de atenção ou descaso? Fica aqui meus questionamentos, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.